E aí Léo, é o que eu mais gosto, ó, bora, pode cortar? Pode, né? É, Léo, ó que coisa linda, ó, dá pra você usar pra fazer musculação, ó, ó, é no barulho, E aí seus vados, beleza? E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorte, rapaziada, eu não sei se pra mim é um dia feliz ou se é um dia triste, mano, e aí Renato, pra você é um dia feliz ou um dia triste? Depende. Por quê? Eu não vi o carro ainda. Eu também não, mano, eu só, mano, provavelmente você já deve ter visto, porque o Brunão ele veio primeiro, gravou os vídeos com o meu pai, vindo pra cá, meus amigos, eu não quero nem ver, Eu não quero ver, você já viu uns pedacinhos dele cortando, mas eu não vi, eu e o Renato não viu, o nosso 350Z tá depenado, é isso, Bruno? O novo apelido do seu Z vai ser esquelético. Por quê? Vou passar o esqueleto dele. Não, mano, não faz isso. Gente, eu e o Renato depenou o 350Z pra fazer drift melhor, pra aliviar um pouco o carro, o nosso carro era original, era um carro pesado. Por que você falou que o meu carro se chama pirulito? Porque você chupa dentro dele? Ah! Aí pegou, tu é, mano, tu é, velho. Ô, é o seguinte, a gente tá prestes a chegar lá na oficina do Eric e lá eu vou ver o meu carro do jeito que ele tá. Eu sei que lá no fundo isso vai ser um avanço, né, Rê, no nosso drift. Mano, lá no fundo não é um avanço? Bem lá no finalzinho não vai ser um avanço, Rê? Não sei. Ô, louco, se o carro ficar leve vai ser um avanço no drift. Pra você ter uma noção, eu posso falar quantos quilos saiu do seu carro? Quantos? Cem quilos. Cem quilos? Cem quilos mais leve, Rê. É, só tem emagrecido, mano. É, só tem emagrecido, emagrecer cem quilos, eu sumo. Mano, eu vou falar uma coisa pra você, gente, eu tô com medo de ver meu carro. Parece muita coisa, né, mano? Não parece muita coisa com um carro, né, mas deve ser. Ah, deve ser. Ó, imagina você pegar esse carro do Renato, que é interna de couro, de caramelo, esses estofados, tudo bonitinho, ar-condicionado, som e tirar tudo de um carro. É o que aconteceu. Gente, sem mais enrolação, tão partindo lá pra oficina, eu tô com muito, muito ansioso, muita vontade de ver meu carro. E lembrando, depois disso tem muito drift. Aí, quero ver. Nossa, se chover então... Nossa, se chover não nem vai gastar. Oito pneu à toa. Mano, tomara que faça um dia de show, mas tomara que chova todos os dias. Mano, chegando lá, eu quero ver a minha reação, a ver meu 350Z e ver nada. Rapaziada, chegamos lá na oficina, o Renato já foi ver os carros pra ele ter a reação dele. Agora eu vou ver o carro porque é minha vez. Porque se a gente entrasse junto, nós dois ia ficar, nossa, nossa, nossa. E misturar a reação, né, mano? Ninguém ia ver nada. Aí ele foi primeiro e agora eu, mano. Eric, o que você fez com o meu carro, Eric? Mano do céu. Quero ver. Segura aqui, Coronado. Mano. Léo, desculpa, Léo, que eu te trouxe nessa roubada com esse cara aí, ó. Eric. Capeta. Ficou bom? Não, viado. Posso falar? Ele viu o seu carro e falou assim, carro zero. A mais gosto de cortar aí. Meu carro era zero? É. Ele falou que o seu carro era mais novo que o meu. Era, mano. Eu sei que era. Era, falou certo. Sério mesmo? Ela tá igual ou pior. Calma, Léo. Daqui dá pra você dar uma vistada, gente, ó. Calma, Léo. Olha lá, velho. Não tem aparte de trás, mano. Abre aí, ô, Eric. Abre aí, ó. Não, pera aí, mano. Olha o que eu disse. Esse é o seu carro, meu. Vai. 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 Ah, porra. Eric, do céu, mano. Vocês falaram pra acordar, eu acordei. Não tanto. Não era tanto. Não, eu diminuí ainda o forte. Eu deixei pra depois ainda. O quê? Não. Não, aqui ele falou que vai abrir um outro aqui. Aqui é tudo aberto. Não, não, não. Não falou. Tá, agora que você fez o pior. Eric, do céu, velho. Mano. Não, aqui. Mas tem legal aí. Mano. Itapia, eu não acredito, mano. Olha aqui, ó. Olha aí, cara. Putz, velho, mano. Olha aqui onde tava toda a parte do som, ó. Você tinha que ver o som. Vendi tudo, mano. Não tem luz no meu carro mais? Não. Ó, eu fui bonzinho. Eu deixei o console central, só pra vocês não se arrependerem muito. O ideal é que isso aí nós tinha que arrancar ele. Você deixou isso aqui no meio. Deixei o painel. O painel. Não, pelo menos você não estragou tudo. A porta você deixou. Na hora de fazer a rouquade que é a gaiola, nós temos que tirar a porta também. Nós temos? Nós temos que tirar nada. Nós não temos nada que tirar daqui. Tá tudo top. Eu e o Renato enrolou a vida. A vida. Não, eu falo um monte de coisa aí nisso. Mas aí, então, eu falei pro Léo, eu não ia fazer se ele não fizesse também. Sabe o que a gente falou? Tá de novo, Renato? Tá de novo, Renato? Tá de novo, esse bagulho. Esse bagulho deu um bom na hora, velho. Esse bagulho foi diferente ali também, né? É, Renato? Esse bagulho que é... Fala pro meu pedreiro quando fez isso. Ô, Manoel. Por favor, né, Manoel? Ô, Manoel, a sua é nóis aqui pra não cair. Ó, sabe o que eu e o Renato... A gente fez uma reunião. A gente parou e eu falei, Renato, eu não quero cortar meu carro. O Renato falou também, não quero. Aí ele falou assim, mas a gente já deixou de ir pro campeonato. Por causa que a gente não cortou o carro e não fez a gaiola, certo? Aí eu falei, mano, você vai chegar no que vem, a gente não vai ter feito nada. A gente não vai fazer, a gente não vai cortar. E na hora que acontecer alguma coisa, tipo, eu e o Renato tá fazendo drift. Se encostar às vezes lá, dá um totó. Já pensou, ele tá fazendo drift, a gente bate o outro, a gente vai perder a dó. Aí a gente vai querer cortar. E aí já vai ser tarde. Aí já vai ser tarde, porque vai ser ano que vem. Ou seja, a gente... Não, mas o outro bagulho que o Renato também falou assim... Bate pra mim. Ah, tá, era pra mim. Desculpa. Qual a outra galera falou? Eu e o Léo, eu tenho dois carros pra andar, três carros pra andar no dia dia e o Léo também. E o Zê tá lá no sol, na chica, mano. Aí eu falei pro Renato, mano, você tem os seus carros de rolê. Pega o Zê, já é com o Drick, não é? Perde o dó e... E tipo assim... Mostra aí, pelo menos. Uma coisa que eu quero fazer, realmente, eu quero fazer. Eu vou gravar até um vídeo disso. Eu quero arrancar esse aeropólio velho daqui. Eu quero arrancar esse aqui daqui. Dá 75 mil quilos. Eu quero cortar no meio, porque isso aqui nunca tem fio de carbono. Na minha vida isso aqui é um pedaço de madeira. Parece uma... É, eu acho que tem alguma coisa no meio aí. Mano, eu acho... Ó, juro? Exato. Desde o que eu peguei. É pesado. É muito peso também. É muito peso, velho. Isso aqui eu quero cortar, eu quero colocar o aeropólio daquele jeito. Ou aquele que sai daqui de baixo, né? Eu falei? Então, o de baixo dá pra fazer, porque assim... A hora que a gente entrar na parte da roll cage, na parte da gaiola, a gente vai cortar a traseira ali. Mais. Mais. Aí a gente vai fazer o best bar. O best bar nada mais é do que a proteção do para-shot por dentro, de tubo. E aí, isso redondinho. Aí dá pra fazer o aeropólio dele saindo pra fora do jeito que vocês curtem. Ah, moleque, eu ia ficar nervoso. Acabou. Rapaziada, pra quem não tá entendendo, ó, olha a foto aí. Mano, vocês viram, velho? O bagulho é enorme. Você vai lá de baixo, vai pra cima, tem o bagulho de zá, vai assim. E quando a gente vai cortar no body kit? Ah, Léo, o meu não pisar. O meu não alivinheir. O quê? É que... Não, 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 não. Não, 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 não tá cortado. Ah, cortou? Pô, se você falasse que não cortou Renato, você tivesse cortado sozinho. Já pensou, cara. Se eu tivesse cortado sozinho, eu ia até me parco, mano. Eu ia ter feito isso, Léo. Você tá louco, mano. Eu ia ter feito depois do seu. Eu fiquei querendo ver o seu. Puta... Mano, eu fiquei na minha cabeça. Será que Renato cortou? Só esses bancos que tá feio, né, mano? Por que você não trocou o banco? Porque eu trouxe o banco só agora. Ah, tá. Meu pai não trouxe. Entendi. Meu pai trouxe as varinhas de pescar, não trouxe os bancos. É isso. O meu... O Elto, o Elto e o meu pai, eles vêm pra cá pra trazer os carros. Eu não vi eles. Tão pescando? Tão pescando, velho. Eu ajeitei o pesqueiro pra eles ir lá ontem e hoje, disse pra amanhã. Deixa de fera. Ah, mano, mano. Deixa eu dar uma namorada no meu carro, mano. Que perfeceiro, hein, mano? Que perfeceiro. Esse negócio aí, né? Eu fui duas vezes pra lá, tropecei as duas, indo e voltando. Velho do céu, rapaziada, se liga no meu 350Z. Eric do céu, mano. Olha isso, mano. Eu vou entrar aqui dentro. Você tirou o assoalho, mano. Tudo. Olha isso aqui, velho. Ó, outro detalhe que eu não falei depois. Como vocês vão usar ele agora, mas na hora que for fazer a gaiola, vocês vão definir uma cor que vocês queiram pintar interna. Sim. Daí vai remover toda essa parte de cola, carpete velho que tá colado no assoalho. Sim. Daí vai ficar tudo pintado, liso. Ah, numa cor que eu quero. Tipo, se eu quiser pintar de rosa. Se você quiser pintar de rosa, pode pintar o interno de rosa. Nossa, eu vou querer, hein? Vai ficar nervoso. Dá pra fazer a cor do carro por dentro uma cor e a gaiola de outra cor. De outra cor. Eu vou querer um rosinho rosão. Dá pra fazer um rosinho rosão. Ei, mano. Ô, sem mancada. Aqui ficou horrível, mas ficou bom. Eu sei que vai ficar bom pra mim dirigir. Sim. Ô, eu não vejo a hora de testar o carro, mano. Vamos pra pista hoje, rapaz. Vamos pra pista? Vamos, vamos. Agora pode levar o carro? Vamos embora. Então partiu, mano. Nossa, a gente vai pra pista agora, rapaziada. Vamos testar o carro, vamos ver se melhorou, se não melhorou. Olha isso aqui, mano. Mano, olha o carro, velho. Tá ligando esse carro, hein? Tipo, hã? Meu carro? Meu carro do detalhe? Tá ligando, não? Ah, olha aqui, mano. Você tá maluco, velho. Olha isso aqui, velho. Que louco, mano. Mano, meu carro... Meu carro é zero, mano. Meu Deus, velho. Olha o que é esse carro aqui. Esse carro, mano, é o xodó, velho. Meu Deus. O coração tá batendo mais fraco. A pessoa já tá caindo. Mas assim, ó, deixa eu deixar uma explicação sobre o que a gente vai fazer. O que a gente tirou não é muito pra peso, na verdade. Ele tirou 90 quilos do seu carro, né? Se pesou aqui. Sério? 90 quilos. Desde o step, todos os plásticos, tudo que cortou de ferro. 90 quilos, teoricamente, é o que vai entrar de barras depois de roll cage. Vai entrar uns 60 quilos de barra aqui, eu acho. Não preciso calcular. Mas a ideia é assim, ó. Se não desmontar essa interna, não consegue fazer a roll cage, entendeu? Entendi. Então tem que tirar tudo pra fazer a roll cage. Então não é só uma liga de peso. É, Renanã, ele tá ferrado, bate. Parece que o netinho o peso vai colocar de novo. É, tira e coloca. Porque assim, imagina só, não tira nada e ainda põe ferro. Mas, mano, mas... Parece que eu fui tapeado. Mas a ideia de carro de drift é equilibrar ele. Ele tem que ser quadrado, 50% e 50% do peso. Esse é o ideal, mas é difícil a gente chegar nesse peso, entendeu? Porque é muito peso na frente. Mas assim, só de aliviar aqui, depois a gente vai fazer a parte da roll cage bem distribuída, já dá uma diferença muito boa. Já dá uma diferença muito boa. Ah, isso. Tô, mano, na moral, eu tô real, véi. Tô, me calou, 3, 2, 1. Eu não falo nada disso aqui. Ô, eu tô abismado, mano. Eu tô abismado, rapaziada. Você é mancada. Rapaziada, eu sei que vocês já viram um pouquinho das take cortando, mas agora, mano, com um mega videoclipe, segura o dia que meu carro chegou aqui e cortou tudo, mano. Olha do jeito que foi fazendo pra estar nesse estado aqui agora. Chegamos aqui na oficina e agora também o carro do Leozão. Eric, o que você vai aprontar aí hoje, mano? Ah, praticamente, vou cortar tudo, Léo. Bom, vamos começar a fazer o quê aqui? Vamos arrancar os bancos. A partir do momento que a gente tirar os bancos, a gente vai começar a tirar tudo que é de plástico. Acabamento de plástico. Lateral de porta, os acabamentos aqui. Aqui atrás tem a parte de som. A gente vai arrancar toda essa parte de som. Forro de teto. Tudo coisa que tem risco de incêndio. Então, pra pista, se for ficar, não pode estar isso aí. Então, a gente só não vai mexer com painel. O painel vai ficar no lugar, porque aí tem todos os componentes da injeção no carro original. Então, a gente não vai mexer com isso. Mas daqui pra trás, rapaziada, vamos arrancar tudo. Bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Léo? É o que eu mais gosto, ó. Bora! Pode cortar? Pode, né? Uma ferida já saiu aqui, ó. Mais uma. É, Léo! Ó, que coisa linda, ó. Dá pra você usar pra fazer musculação, ó. Ó, era uma vez uma peça. É, Léo, já tá no final aqui, né? Agora aqui, ó, vamos explicar um pouquinho, então, ó, igual foi feito no carro do Renato. A gente tá passando, ó, a gente chama isso aqui de KPO, ele é uma vedação, né? Como a gente desponteou tudo a lata lá, ó, dá pra vocês ver aí navar os pulos na lata lá. Como vai demorar pra pintar uma semana, pelo menos mais, pra fazer a pintura, pra fazer a roquei, isso aí é uma proteção pra não entrar água nos pulos e também nem ferrujar, ó. Então ele tá passando o KPO ali. Quando for fazer a pintura, né, faz um acabamento bem melhor. No caso, o Thiago vai fazer lá da garagem pulidor, que é esse cara gordo, né? Gordão. E aí a gente vai ver com... A gente vai ver com o Léo, o Renato, a força, eles vão ver se tá em queda, ok? Mas o primeiro passo, por isso aí, só pra fazer um pouquinho, ferrujar aí, a água, Zing, FURIPA, ENTA, FURIPA DEUZALE DELAÇÃO DO BALCO, E aí a gente vai ver com a pão, tá? É, meu Deus, vamos buscar a roupa. Vamos explicar o que o que você tem aqui, ó. Que cê gostou ou não, não sei, né? Tá pra essa lá pra ficar atrás. Bom, vamos encontrar alguém do que tem isso aqui, ó. A roupa é que vai aplicar e abrir com você. Bom, tamo quanto ao lugar, o console central, Tão ao lugar, o que é tambor, tem muita bullying, Que você não vai voltar, mas pode ir pra ir, pra ir pra fazer, pra ir pra fazer, pra ir pra essa parte que é a pra vila, Olha lá, o cartel, a porta, tudo dentro. A gente usa cada vez de lá. A parte do plástico não tem mais nada. Somente o painel e a parte da porta que não vamos mexer ainda. Agora aqui atrás, dá uma olhada aí como é que ficou agora finalizado. Todo sem, aquelas partes são só*****. Boa tá lá, tudo na soja. Tanta parte que tem lá de reporta. 4.8.4. Então o que? Então o que é que eu ia dizer quando eu ia me cortar? Hoje é só tudo. Eu já queira, vai ser ficou estressal. Vamos cortar essa lateral. Então a gente faz o salto da remunerda A nossa coisa era a parte de cima Fazer outra parte de prazer Do lado do meu peito E o vento de baixo E a única coisa vai entrar com alguém E o seu forte de cima Então a primeira etapa concluída E lembra o rom? Mano, vocês viram? Eu fui caro Era novo Mano, vocês conhecem, meu cara? Mano, meu céu Não, vamos mais de script Vamos mais celuloso Porque, velho, já tá feito Eu venho aqui por isso Eu quero muito melhorar no drift, tá ligado? Tirou bastante peso A gente tá pretendendo fazer as galhotas E tudo E o carro vai ver as competição O problema é o 300p da Z Você quer fazer uma coisa melhor Uma calça maior Vai Vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá, foi Eu não sei como é a documentação lá do lado De Londrina E o Estado de São Paulo Existe a Iné E se vocês quiserem A gente pode deixar o carro Pra legalizar Isso como legalizar Não se faz O lugar é rola E a alteração visual Tá? Só, só, só De repente Mano, eu tô pegando 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 Sério Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando Você fica Eu tô pegando Mas se eu quiser Paz, tá e eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando pra cima E você quer Agora, parte de barbárie, barbárie, vai barbárie, barbárie, barbárie Mano, parte de barbárie, nós vamos fazer drift, mano Vixe, ele é forte, eu quero ver se mudou Vamos ver, você vai sentir um pouco de cabeça É, vai, vai É isso que eu quis Calma, vai ficar um pouco mais forte Valeu, mano Mano, vamos partir pra barbárie, então Tá na sua Ah, velho, vamos testar com a espetadinha Vem Rapaziada, recuperou o que saiu do carro Mano, saiu do lado, hein Mano, saiu do lado Quem gostou do foi? Barbar Barbar Irmã, vou para lá de bruxo Vamos arrumar aqui para vocês, vai levar Ah, fechou Mano, saiu do porco, foi tudo, faz Isso é caro de você, tá, sei lá o tanto Coisito saiu do carro Não, demorou Mano, tem baçante coisa, velho Pronto, eu quero ver o rei, meu Vamos partir? Bora, vamos Vamos partir, eu já fiz maldade por mim, mano Como assim? Ele é rápido, bagado, assim Eu não sei se foi com a puta Vai na puta, você foi com a puta Vai na puta, você foi com a puta Tá dando certo 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 Doe mais Vai chegando ai Ficou igual ao seu Mentira, ele arrancou a orca do seu lado Ainda bem que não Já pensou? Vamos falar Vai Eu não vou fazer drift lá na rua Nem por brincadeira, porque a gente está indo numa pizza Uma pizza A gente está indo numa pizza de drift Vamos fazer drift o que quiser Agora você fica fazendo drift aqui na rua Aí é chato, porque Eu quero ver a relação direto na vida Mano, eu estou andando com o meu carro Detenado de drift Na rua Olha que louco Eu estou Eu estou Sem palavras Sem nada mesmo Uma árvore Mas Eu estou Vai ficar assim Agora? Vai Vai Já dava a unha Mas piorou Vamos embora Vai 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 Rapaz, eu achei que ele já tinha as unhas barbáris Mano, olha as unhas barbáris Meu nada Eu quero ver aqui assim Mano, olha isso aqui Mano, meu carro está desenado Velho Mano, meu carro está desenado, velho Não tem banco de trás, né? Eu nunca tenho É verdade Mano, abre o porta-mala pra você ver aí Oi, eu falei pro Eric que eu vou cortar este... É aerofólio? Não, eu cortei do cabo de vassoura ali atrás É o melhor, né? Olha o peso desse vago aqui Não, isso aqui eu vou arrancar fora, isso aqui é muito pesado, velho Eu acho que não é... Você acha? Ô, Valião, sem brincadeira, eu tenho um aerofólio Que dentro é madeira E por fora é fibra de carbono Eu juro, esse aqui é pesado pra cacete, velho A musica me mantém Oh, não, 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 não Você tem um sentimento A musica me mantém Tá, já vem, já vem Mano, mais um tempo, já é o próximo meu carro Mano, acho que tá errado Nossa senhora Nossa senhora A musica me mantém A musica me mantém Você tem um sentimento Saiu quase 100 kills Vou expulsar mais um tempo Aham Ô, mano, derrupo Única coisa que eu tô... Não tá, mano, já não deixa mais que isso Vem pra trás Você não tem isso? Não tinha pra trás, né? Não tinha pra trás Não tinha Ô, mas... Ô, apaga isso Pelo menos ele deixou A porta Deixou uma... Deixou uma... Deixou um anel É, tira tudo Eu coloquei na hora Que for colocada na hora Vai ficar tudo É, tá, tá, tá É, tá, é, 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 tá É, tá É, tá, é É, tá, é É, tá Eu nunca andei aqui Eu nunca vim aqui na pista É a primeira vez, tá ligado? Tá chovendo Tô com vontade de fazer drift Mas eu não conheço a pista Então... Mano, vai devagar Como é louco, hein? Ah, que difícil Não, ó Eu não tenho que ir te ando Tá chovendo Só tem Eu nunca cheguei a trem Não dá as ideias Você vai mudar É, é 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 É É, é É, é É Ok Um sonho Tipo É Vou preparar todas as coisas Quatro Um É Eu não conheço a primeira vez que eu tô fazendo aqui na pista É Melhor Ela é gigante Ela tem lá pra baixo muita pista É como se fosse uma pista de a umaICK road tá ligado? Só que é uma pista muito difícil, Thiago, você que tá fazendo drift de quadriciclo, é difícil? É, mano, mas é boa, melhor pista pra andar na tua vida. É, mas eu tenho que aprender nela primeiro, né? Ah, se você for duas vezes, você já aprende. Tomara, Thiago, Deus do céu, amém, mano. Ih, é meu amigo. Então é isso, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, meu Zé todo depenado, agora eu vou treinar, mano, o drift aqui, mano, tá chovendo, tá escorregando, eu tô com medo de bater naqueles pneus ali, mano, tô com medo, tô com medo, mas eu vim pra isso, eu vim pra treinar, então, mano, partiu treinar. Até o próximo vídeo, rapaziada, assiste todos os vídeos aqui de barbares, porque, velho, só tá vindo vídeo pancada, demorou? Até isso, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.